Sabe aquela história que o diabo mora nos detalhes? Então, o que seriam os detalhes? Ah, você que segue a Bíblia fervorosamente, você que fala da Bíblia de 5, 5 minutos, que tudo pra você tem que contar a Bíblia, não sei o que e tal, como que a Bíblia foi feita? Esse é o detalhe. Você sabe onde a Bíblia foi feita? Você já ouviu falar do concílio de Nicea? Ah, você sabe sim que a Bíblia foi feita, escrita pelos apóstolos, que eram os seguidores mais próximos de Jesus. De toda a multidão que seguia Jesus, apenas 12 ali, que são os mais próximos, puderam comer com ele na mesa da Santa Ceia, ou da Última Ceia, né? Apenas 12 ali tinham mais conhecimento, podiam escrever, sabiam escrever, eram alfabetizados, tiveram conhecimento pra escrever e tal. Beleza, então os apóstolos ali escreveram, mas de onde vieram os apóstolos? Você sabe onde eles nasceram? Sabe qual a idade que eles tinham quando eles escreveram os textos que estão ali? Você sabe o que eles pensavam naquela época? Você tem mais de 20, mais de 30 anos. Quando você tinha 10 anos, você pensava o quê? Quando você tinha 20 anos, você pensava o quê? Agora você tem 30 ou mais, você pensava o quê? Os apóstolos também não podem mudar de ideia? Não podem pensar em coisas diferentes? Os apóstolos eram casados, eram solteiros? Qual a classe social deles? Qual o emprego que eles tinham? Qual casa que eles moravam? Qual o bairro que eles moravam? Em qual país que eles moravam? Esses são os detalhes. Qual o conhecimento, capacidade intelectual que cada um deles tinha? Qual era mais inteligente que o outro? Qual era mais feliz, mais bem-humorado que o outro? Qual era mais sério, mais mal-humorado que o outro? Você sabe desses detalhes? É aí que o diabo mora, nos detalhes, né? Então, de uma forma simples, você já parou para pensar que, por exemplo, como que a Bíblia foi escrita? Ah, foram os apóstolos que escreveram, tá? Beleza. Só que, não. Porque aí entra o concílio de Nicea. O que foi o concílio de Nicea? Uma reunião de reis, imperadores e, entre aspas, senhores, homens de Deus, que tinham influência política, religiosa, social, sobre todo o povo, que pegaram esses escritos que os apóstolos escreveram. Ou seja, como que os apóstolos morreram? Onde que os apóstolos guardaram esses escritos? Para quem que eles passaram esses escritos? Porque o concílio de Nicea foi muitos e muitos, mais de 300 anos depois da morte de Cristo. Então, quem estava com esses papiros, com esses textos escritos pelos apóstolos, não eram eles. Foram outras pessoas, foram reis, imperadores e senhores, homens de Deus, entre aspas, que tinham posse e selecionaram quais iriam entrar no que seria a Bíblia e quais ficariam de fora. Por exemplo, eu te mando uma carta, escrevo aqui uma carta e mando pra você. Daí você recebe essa carta, escreve uma carta e manda pra mim como resposta. Aí depois de um tempo, tanta carta que eu escrevi quanto a carta que você escreveu, fica na mão de uma terceira pessoa. Sei lá, vamos falar que o rei e tal pegou a carta que eu escrevi pra você, o presidente pegou a carta que eu escrevi pra você e a carta que você escreveu pra mim. E aí o presidente se uniu com o presidente da Argentina, se uniu com o presidente do Chile, com o presidente da Bolívia, etc e tal. Se uniu com os líderes religiosos, se uniram ali, fizeram o concílio, decidiram que da carta que eu escrevi, eles vão pegar esse trecho aqui, esse trechinho aqui, o trechinho do começo, o trechinho do fim, e vão publicar o trechinho que eu escrevi no começo e no fim da carta que eu te mandei. Mas não vão publicar a carta que você me mandou com a resposta, não. Nem o trecho, porque o que você escreveu não fez sentido, não vale a pena. E aí vão pegar esse trechinho que eu escrevi no começo da minha carta, o trechinho que eu escrevi no finalzinho da minha carta, com o trecho que outro fulano escreveu em outro lugar, que de outro fulano escreveu em outro lugar, vão juntar isso daí e pronto, tá informada a Bíblia. E aí eles lançam a Bíblia como sendo a palavra inquestionável, a verdade absoluta inquestionável, a obra de Deus, a obra divina. E são eles, os homens de Deus que estão aqui na Terra representando Deus e estão aqui pra sacrificarem a sua vida em prol de passar os ensinamentos para todos, levaram a todos para o caminho de Deus. E todos têm que seguir eles. E eu mereço o que eles falam ali como sendo a Bíblia, a verdade absoluta a ser seguido, porque ali tem as histórias de vida que eles presenciaram, tem os ensinamentos que eles aprenderam, e agora eles têm a responsabilidade de a gente passar pro mundo inteiro, pra salvar o mundo inteiro, salvar todas as pessoas do mundo, pra ter uma nação saudável, uma nação acima de todas e tudo mais. Porque só pode haver um Deus. E se você questionar isso, você tá errado, é o desrespeito, é o afronta. Assim foi a Bíblia, foi feita. Você já parou pra pensar nisso? Os detalhes. O diabo está nos detalhes. Uai, seu app de vídeos curtos.